Vamos lá, sorteio da Quina, concurso 5.620 com o prêmio principal de 1.545.362,67. Se ninguém acertar os cinco números, o prêmio acumula e o valor fica ainda maior para o próximo sorteio. Chegou a hora, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0,1 a 80. Começou o sorteio da Quina. Bola preta número 47, preta 47. Bola branca número 80, branca 80. Vamos lá, bola branca número 50, branca 50. Bola vermelha número 41, vermelha 41. E agora o quinto e último número da Quina, bola laranja número 69, laranja 69. Vamos confirmar, as cinco dezenas sorteadas no concurso 5.620 da Quina foram 47, 80, 50, 41 e 69. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa. Loterias.caixa.gov.br